Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto, bebe junto e senta na piroca, ajuda Amiga quer amiga, liga pra... Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto, bebe junto e senta na piroca, ajuda Senta no piro, do piro, senta no piro Amiga parceira, só se for amiga solteira 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 Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto, bebe junto e senta na piroca, ajuda Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto, bebe junto e senta na piroca, ajuda